Governador Geraldo Alckmin, é, ele veio mais uma vez ao nosso interiorzão, esteve ali em Ourinhos, num troncão, eita troncão que não saí, hein? O trevo entre a Transbrasiliana e a Raposo Tavares, estava em construção já tem mais ou menos quantos anos, André? Uns 318 anos, né? Mais ou menos. O tempo, é impressionante como demora a obra pública nesse país, né? Eu me conheço por gente, já estavam construindo aquele troncão lá, né? Teve uma amiga minha que se acidentou lá por falta de sinalização. Governador vem inaugurar, né? Uma obra aí que não demorou quase nada para ficar pronta. Ele achou que ia ser só festa. Mostra para o povo o que aconteceu lá, ele. Geraldo Alckmin foi recebido em Ourinhos por um grupo de funcionários de APAES da região, que usaram faixas e cartazes para pedir o apoio do governador contra o cancelamento do convênio das entidades com o Ministério da Educação, anunciado pelo governo federal. A gente fala impossível fechamento, porque perdendo o convênio da educação, que muitas APAES dependem do convênio da educação para sobreviver, consequentemente vem o fechamento das APAES. O governador ouviu o apelo e prometeu ajudar, mas o objetivo da visita era outro, a inauguração do trevo de Ourinhos no entroncamento da rodovia Raposo Tavares com a BR-153. A obra, que custou cerca de 15 milhões de reais, foi feita em uma parceria entre os governos federal e estadual, com o apoio de duas concessionárias. Troncamento estratégico, que era perigoso, acidente, congestionamento, e hoje tem um trevo classe 1, o mais moderno trevo, com todas as alças, evitando congestionamento. E agora, em março, termina o projeto executivo de Ourinhos até Itapitininga. São 410 milhões, recapiamento, acostamentos, terceira faixa e trechos duplicados e obras de arte. Alckmin aproveitou a oportunidade para anunciar novos investimentos nas rodovias da região, e afirmou que até o final de 2014, a Raposo Tavares, que passa por reforma em vários trechos, estará totalmente duplicada, da capital até a divisa com o Mato Grosso do Sul. Durante a visita, o governador assinou também um convênio para a implantação de uma unidade do Poupa Tempo em Ourinhos, que deve entrar em funcionamento em dezembro deste ano. E falou sobre o avanço nas negociações para pôr fim à greve dos funcionários da Faculdade de Medicina de Marília, que entrou na segunda semana. Nós esperamos que ela se encerre nos próximos dias, porque nós demos para a FAMEMA o mesmo reajuste que demos para a educação. Então a educação teve 8,1%. Mesmo reajuste da educação das Paula Sousa, das Faculdades de Tecnologia, estão sendo para a FAMEMA, quer dizer, um pouco acima da inflação, trazendo aí um ganho real. A inflação está a 5,5%, abaixo de 6%, nós estamos dando 8%, aliás é 8,1%. Então espero que encerre rapidamente. A greve dos trabalhadores do complexo FAMEMA, que administra três hospitais, incluindo o Hospital das Clínicas de Marília, referência para 62 municípios da região, entrou no nono dia. Só no ambulatório de especialidades, mais de mil pacientes estariam deixando de ser atendidos diariamente. De acordo com a direção do complexo, por conta da greve, pelo menos 30 cirurgias não emergenciais foram canceladas. Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado pela direção do HC para garantir que a categoria mantenha pelo menos 30% dos funcionários em atividade. Mas de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na área da saúde, a greve deve ser mantida até que o governo formalize uma nova proposta. O governo do estado fez uma proposta no início da greve, certo? Mas muito aquém das necessidades dos trabalhadores, porque não é só também reposição salarial, né? Nós temos toda uma condição de trabalho dentro desse hospital aí, que precisa ser revista o quadro de trabalhadores, precisa contratar, falta de equipamento, falta de material, enfim, uma série de coisas, né? E o reajuste de salário. Ele fez uma proposta que não foi aceita, porque está muito aquém, né? Está muito longe daquilo que vem a satisfazer a necessidade dos trabalhadores.